Fotografia em aparelhos móveis, sempre tentando o que a gente está falando para imprimir no final do processo. Então o primeiro ponto que a gente tem que se ligar é qual é a resolução da câmera desse aparelho que eu tenho. O segundo ponto é evitar a compressão da imagem na captura. E o terceiro é evitar redimensionar, evitar o crop o máximo possível. Impressão em tempos de upload, em tempos de dispositivos móveis, mas voltado para impressão fine art, impressão de obras de arte que vão para galerias, museus, enfim, que vão para as paredes. E aí tem toda uma questão dos papéis, das tintas, da conservação, da preservação da imagem e como isso se encaixa num celular, por exemplo, que hoje em dia fotografa como uma câmera. O papel era certo, a tinta era de pigmento mineral, foi usado luva durante todo o processo, o ambiente estava calibrado, o monitor estava calibrado. Esse processo todo é o processo de impressão fine art. O conteúdo é outra história, é fotografia, fine art, não é fine art, mas é fotografia. Pode ser boa, pode ser ruim. A combinação do papel, da tinta, da impressora, esses três elementos, esses três dispositivos, garante que o processo seja um processo de impressão fine art. Se você usar um aplicativo que capture em RAW, aí você tem um outro processo. O legal é que a foto que saiu daqui do Lodge do CC vai em DNG, vai em RAW lá para o Creative Cloud. A resposta curta é, dá para fotografar com esse aparelho em RAW? Dá. Precisa usar um aplicativo? Precisa. Um aplicativo que capture em RAW. Dá para ouvir as fotos no Google Fotos? Dá. Basta que você traga essa foto de volta para o aparelho que ela aparece no Google Fotos. O que eu fiz? Eu exportei como DNG, abri o Lightroom CC no meu computador, tratei as imagens com o crop que eu queria, imprimi uma no RAW, imprimi uma no Barita, as fotos que eu fiz hoje na hora do almoço. E aí E aí